E aí você pensa, o governo mandou fechar os restaurantes, e se eles resolverem parar? Como é que vai chegar até os postos de gasolina, combustível, como é que vai chegar o oxigênio, como é que vai chegar o gás? Família Portal Rodoviário, amigos, amigas, colaboradores, visitantes, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, vários vídeos chegando aqui sobre esse problema que não só os caminhoneiros estão enfrentando, mas a população em geral está enfrentando, e não só em Santa Catarina, como até já postamos aqui, né? Tem casos aí no Pará, Espírito Santo, Goiás, enfim, todas as regiões do país. Os caminhoneiros não querem parar, não querem deixar a população na mão. Mas vai chegar uma hora que não vai ter condições mais de rodar, né? Porque rodar sem assistência nenhuma, sem alimentação, sem pontos de apoio aí para distribuir kits de segurança para os caminhoneiros. Estou me referindo aí a luvas de proteção, álcool em gel, máscaras, né? Porque ontem, não sei se vocês notaram naquele vídeo que eu inclusive postei aqui do ministro Tarcísio, ele fala que vai fazer tudo para garantir o transporte rodoviário de cargas ao Brasil, como de passageiros também, né? Mas ele não falou nada aí sobre liberação de pedágios, né? Porque tem muitos caminhoneiros voltando vazio, porque não estão encontrando frete. Tem muitos caminhoneiros aí sem condições, inclusive, de voltar para casa. Então, acho que uma medida que o governo também deveria tomar seria a liberação de pedágios aí para caminhoneiros durante esse período. Vários governadores aí de vários estados, apesar que o presidente falou que eles não podem fazer isso, estão fechando as fronteiras aí para não entrar ônibus, avião, barcos, etc. Mas caminhão pode, né? Então, caminhão, tudo bem. Caminhoneiro não pega doença. É isso mesmo ou eu estou errado? Quer dizer, caminhoneiro está imune, então. Então, que tal esses mesmos governadores colocarem aí postos de atendimento em todas as divisas? Os caminhoneiros podem entrar, mas nós vamos fazer um exame aqui rapidinho nele e vamos distribuir kits de segurança para combater esse coronavírus. Temos que destacar também e parabenizar todos os profissionais de saúde, todas as pessoas envolvidas, centros comunitários, policiais e também todas as forças de segurança. Ó, para a gente quiser comer, ó, cara, está fazendo isso aqui, ó. É, quer comer tem que pegar no restaurante e ir comer no caminhão, cara. O caminhão está ali, ó, encostado ali, ó. Ó, trindade, ó, tudo fechado, todo mundo parado, amigo aqui, ó. Bora comer, que senão daqui a pouco eu espreche. Falou, vai lá, irmão. Obrigado aí. É nóis, vamos almoçar. A gente me encontra aqui, ó, no polo petroleiro da cidade de Senador Canedo. Se vocês observarem esses caminhão parados aqui, ó, nenhum deles tem cozinha. E a ordem do governo federal é fechar os restaurantes. Você já parou para pensar qual é a maneira que esses caminhoneiros estão fazendo para se alimentar? Se vocês olharem aqui, ó, o local, ó, terra, não tem banheiro para eles fazerem higiene. A prefeitura desse município aqui, sabendo que aqui é a mina de dinheiro do município, não trouxe um sabonete para eles, um álcool em gel para eles estarem limpando a mão, nem um recipiente aqui, uma caixa d'água adaptada para eles estarem fazendo suas higienes pessoais. Aí você pensa, o governo mandou fechar os restaurantes. E se eles resolverem parar? Como é que vai chegar até os postos de gasolina, combustível? Como é que vai chegar o oxigênio? Como é que vai chegar o gás? Vamos olhar por essa classe aqui, gente, ó. Vamos olhar pelos nossos caminhoneiros. São heróis sem medalhas. Oi, gente, Bira Nobre, olha, muita gente me ligando, me mandando mensagem e perguntando, os caminhoneiros vão parar mesmo, mediante toda essa crise que o Brasil e que o mundo está enfrentando? Olha, o caminhoneiro, na verdade, não queria parar, mas está sendo obrigado a parar. Por quê? Porque os restaurantes, borracharias, casa de peça, enfim, tudo que o caminhoneiro precisa para prosseguir com a sua viagem foi fechado. Então, provavelmente, os caminhoneiros vão ter que ficar em casa. Então, provavelmente, os caminhoneiros vão ter que ficar em casa.